Aprendemos que a carne é uma, que a carne se comunica, que ela tem vontade própria, que você pode se comunicar e perguntar coisas a ela, depende do jeito que você perguntar, ela diz. Tem um jeitinho que você fala com ela, aí ela mesmo fala, ou seja, ela mesmo diz. Você diz, ô, você está lá, você está lá, aí ela vai. Tem a expressão corpórea, né? Comunicação do inconsciente, Jairus de Assis. E tem a replicação dos órgãos. A replicação acontece até sete vezes, mas as duas primeiras são mais fortes. Pastor, que assunto interessante. Gostou? Gostou? A replicação dos órgãos é o seguinte, é a parte positiva e negativa do órgão. E tem o elétron, o próton e o nitro. Como, por exemplo, a Terra tem a água, o ar. A água é o elétron, o ar é o próton. E a Terra, o nêutron. Então, segue essa linha de três. Mas a replicação dos órgãos, ela vai até sete. A replicação do órgão é a seguinte. Qual é o órgão no seu pé, na sua perna, que representa o coração? Qual é o órgão no seu pé, na sua perna, que representa o coração? O meu gatinho, o letão, o chábido. Ó, quem é que vai acertar para eu tirar meu chapéu de judeu? Qual é a pampurrilha? Pronto, a pampurrilha é o seu coração. Então, o coração, ele tem essa replicação. E é ligado aos olhos. Replicação do mesmo órgão. Então, quando você excita a pampurrilha, excita o coração. Alisa a pampurrilha, você alisa o coração. E tem a parte, então, os órgãos replicados, os órgãos replicados. Ou seja, ele aparece até sete vezes no corpo. O mesmo órgão, a mesma energia. E tem o positivo e o negativo, o feminino e o masculino. É. Por exemplo, qual é o fio terra, qual é o negativo da boca? Boquita. Boquita, boquita. Qual é o segundo órgão representante da boquita? Que é o elétron e o próton, o negativo e o positivo. No que o negativo seja ruim. É a energia protática, a energia elétron. Qual é? Qual é a parte negativa da boquita? Quem gosta muito é os gregos. E é? Eita! Por isso que as pessoas falam beijo grigo. Vigi, vigi! Ave Maria! Se beijos, menino! X fala aquilo. É, então, a parte negativa da boquita é o fiofor. Vigi, vigi! É. É, mesmo órgão. Bem, tem divisões, né? É, estambo, intestino, tripas fina e tripas grossa. Né? Então, a parte positiva é a boquita. E a parte fio terra é aquilo. É o fiofor. É, a genitária, ou seja, o pinto e a vagina, ela é representada por quem? Qual é a parte positiva e negativa? Qual é a segunda parte da replicação? Gente, isso é um mistério tão grande. Você nunca ouviu falar nisso, não. Mas você vai ver que tem sentido. Por isso que a Bíblia fala que Deus sonda os rins. Por que Deus vai fazer nos rins? Os rins é uma replicação do coração. É. Olha! Olha! É, então, assim. Qual é a replicação da vagina e do pênis? Me diga, me diga, me diga! Fala, rapaz! Que eu tiro o meu chapéu. Eu fiquei tirando o chapéu de jalapão. Tiro o chapéu de jalapão. Tiro o meu chapéu de judeu para você, tá? Obrigado por ter falado. X no full X. Foi. Agora, qual é a replicação? Menino, está nas suas ventas. E é? Quem vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? É, porque são duas partes, né? São pares. Qual é a ligação? Os rins? Não. Olha! A parte? O nariz. O nariz é sua vagina e seu pênis. Vixe, Maria! Quer Deus, padre! É de cara mais doido do mundo? É. Então, a parte positiva e negativa. Aqui e lá embaixo. Oxi! Oxi! Os seus rins representados pelas orelhas. Os seus ovários ou bolinhas estão representados pelos olhos. Vixe, Maria! Tudo de seu foi tudo! É uma parte do jeito que é em cima, é embaixo. Sua carita é a representante do seu corpo inteiro, sua carita. Seu corpo inteiro está representado na sua carita. E é? Carita? É porque é em espanhol, tá? Por favor. Por favor. Quem é que entendeu, gente? Então, existe uma ligação. Os egípcios falam dessa ligação, que todos os buracos são um buraco só. Mas existe replicação. Qual é a replicação? Quando Chiquinho era egípcio, ele falava disso. Replicação é uma parte positiva do órgão do outro lado. Então, a parte positiva do estambo é a boca. A negativa, o ânus. A parte positiva da vagina, o pênis, é o nariz. Por isso que o pênis e a vagina têm dois buracos principais. O nariz tem dois buracos principais. Tome! Tome! O pastor nunca ouvi falar nisso. Claro, meu irmão. As informações privilegiadas. Uau! Uau! E as bolitas? São representadas pelos olitos. E os ovários também. Você pensa com os seus ovários. Você pensa com os seus testículos. Tá? E a testa, ela apresenta em várias partes do corpo. A testa em cima e tem a testa embaixo. Tanto o homem quanto a mulher têm duas testas. Tome! 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 Quem é que está entendendo? Já os rins, eles são representados em cima pelos ouvidos. Existe uma forte ligação entre o ouvido e os rins. Vigie! 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 É. Então chama-se órgãos replicados. É a parte da pilha. A pilha não tem a bundinha e não tem o pitinho? Não tem a pilha? Você já viu pilha? Não. Toda pilha tem dois lados. Então todo órgão tem dois lados principais. Porque tem órgão que tem muitos outros lados. Chamado órgãos replicados. É uma informação privilegiada que você não encontra na internet. Pode procurar. Procure. Procure. Agora eu te dou provas bíblicas. A Bíblia fala que Deus sonda os rins. O que é que os rins vão fazer? Porque os rins representam... Os rins representam os antepassados. Deus sonda. É. Então outra coisa é o seguinte. Os egípcios faziam limpeza nas mulheres para elas ficarem limpas dos homens que já tiveram ela. Eles não ligavam com virgindade, não. E tinham que colocar um alho na vagina da mulher e sentir no nariz. É também comprovado que algumas mulheres também sentem o cheiro do sêmen ao despejar na vagina, sentem no nariz o cheiro do pênis. Eita, porque subiu demais. É, sobe. É o mesmo buraco. É. Muito interessante, pastor. Há quem diga que a mulher experimenta o homem literalmente. Ou seja, cada homem tem um gosto de sêmen. E ela experimenta com o nariz. Lá embaixo, ela senta o cheiro aqui no nariz. Olha! 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 Por isso também, com a mulher grávida, ela dobra o cheiro dela. Por quê? Os órgãos dela estão super cheios de sangue. Órgão genital, genitária, útero. Então, o nariz acompanha. Então, o nariz é o seu segundo pênis, a sua segunda vagina. E tem as mesmas ordens. Lá embaixo tem dois buracos principais. Tanto no homem quanto na mulher. O buraco da ureta, do mijo, e o buraco do outro buraco. Então, o nariz também tem dois buracos. Tá! Virgem Maria! É. Virgem mesmo. Que maravilha! É. Sonda os rins e sonda os corações. Deus sonda os seus antepassados. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus olha para os seus antepassados. Você tem direito? Os olhos estão ligados a ovários. E as bolas do homem. Os olhos. Né? Aí tem um mistério do terceiro olho. Mas o terceiro olho é embutido. É. O terceiro olho está ligado à próstata, essas coisas, né? É a replicação. É. Sonda-me. Sonda-me. Me conhece. Isso é ciência e religião misturada. Ciência e... Quem é mulher e teve tratamento vaginal, contra a candida, outra coisa, quando ela injeta o remédio embaixo, ela senta no nariz e em cima. É. Ozônio. Minha esposa é ozônio-terapeuta. Aí muitas mulheres fazem ozônio para limpar a vagina, mudar o cheiro, curar câncer, essa é a enfermidade. Então, quando você bota o pitozinho na mulher e injeta ozônio na vagina da mulher, ela senta no nariz. Entendeu? Então, isso mostra que existe uma ligação direta entre a vagina, o pênis e o nariba. Então, quando você estiver coçando o seu nariz, é porque você está coçando... Epa! É. Os ovários estão ligados aos órgãos redondos, bolas. E os olhos é o principal órgão bola que nós temos. Os olhos é mais importante e é o principal. O cheiro sobe, pastor. É? Sobe. Quem é mulher aí pode dizer que sobe, hein? Quem é mulher para confirmar? O cheiro sobe. Quando você pega, por exemplo, 3 ml de ozônio, você coloca um pitozinho na mulher, aí coloca o ozônio, aí a vagina dela e o canal vaginal dela vai enchendo de ozônio, para curar cândida, germe. É uma maravilha, gente. E a mulher fica quente, quente que nem uma fogueira. Aí ela sente no nariz. Aí a ozônio não terapêta pergunta, está sentindo no nariz? Ela... Estou. Por que? Existe a ligação direta. É ir por onde a mulher experimenta o homem. Ela sabe o sabor do homem pelo nariz. É a ligação. Sim, pastor. Sobe, pastor. Olha aí. Shirley Santos está confirmando. Quem é que está confirmando? É. Shirley Santos está confirmando. Quem é que confirma mais? É a boca, pastor. Já nessa outra, Hannah disse que é pela boca. É. Mas a boca e o nariz se encontram, né? Tem uma passagezinha. Todos os buracos são um. Mas só que existe uma ligação direta com o nariz. Direta. É. Por isso que geneticamente, uma mulher que é invadida por qualquer coisa, ela sente no nariz, ela experimenta com o nariz. É. Todos os buracos são um. É. É muito forte isso, pastor. Sim. Muito forte. O nariz é o seu pênis. Ou sua vagina. Tem os mesmos buracos, mesmas dimensões, né? Da parte de dentro. É. É chamada órgãos replicados. É como a pompurrilha e o coração. A pompurrilha é uma replicação do coração. É. Sua genitária também é replicada na palma da mão. É na palma da mão. A palma da mão é replicada, é usada na magia. É. A palma da mão tem energia. A palma da mão é a mesma coisa da sua vagina ou do seu pênis. Aqui, ó. Palma da mão. É uma replicação. É. Tente passar o dedo na palma da mão de uma mulher. Ai, seu safado. Pá, pá, pá. Cachorro. Ó, acho que tem a ver. Só porque passou o dedo na palma da mão? Hã? É. O centro da palma da mão replica a genitária em termos de sexo. É. É a mesma coisa do pé, né? É. O meio do pé. É. Qualquer produto sendo colocado, principalmente na mulher, que a mulher é um portal de Deus, ela colocou nela, ela senta no nariz. Algumas pensam que é na boca, mas, na verdade, é no nariz. É. Por isso que a mulher grávida tem três vezes mais cheiro do que a mulher sem ser grávida. Por quê? Porque o replicador dela está ativo. Ela vai inchar a genitária, ela vai inchar, vai crescer bastante, vai irrigar, e aí o nariz tem que fazer a mesma coisa. É. Sutilmente o nariz incha e replica. É. A palma da mão, ela é a sua parte sexual. Ela é para encantar você no instantinho. Se eu quero rodar para o lado direito é uma coisa, se eu rodar para o lado direito é outra. A palma da mão também na cabeça é uma coisa, a palma da mão no peito é outra. É. É. Quanto mais olfato, mais paladar. Sim, as melhores cozinheiras do mundo são as melhores mulheres que têm paladar, olfato. Alcione é a melhor cozinheira para mim que eu conheço. E ela tem um olfato que cachorro perde. É. De longe ela... Epa! O rato é o que tem mais olfato no mundo. Então, se fosse um cozinheiro, seria ótimo. O cozinheiro não é aquele que tem paladar bom, é o que tem olfato. A mulher grávida, ela escuta mais, vê mais, mas o órgão que mais é ativado é o nariz. A mulher grávida, ela sente cheiro de longe, de comida, de perfume. Por isso que quando você bota um perfume, aí você chega perto da mulher grávida, ela enjoa, porque é muito forte. É. O ratatouille é o olfato. E o olfato está ligado exatamente ao instinto. E a vagina e o pênis estão ligados ao instinto. Então, olha, já os rins estão ligados aos parênteses. Então, o nome disso, anote aí para você não esquecer, é uma informação privilegiada, tá? Aí eu falei aí do antigo Egito, é a replicação do mesmo órgão. Isso também acontece na acupuntura. E tem uma replicação do corpo inteiro. Onde é que está a replicação do corpo inteiro? São três lugares. Mas tem um lugar que é o corpo todinho, que é a sua zureia. Zureia. A zureia é uma criança de cabeça para baixo. É você. A orelha é uma criança de cabeça para baixo. É. Orelha e pé. Então, assim, a milenar ciência da acupuntura, que é a... Ela trabalha em cima de replicação. Aí tem várias replicações, são sete. Mas a mais forte da replicação é na cabeça. Porque a cabeça tem que ter toda a replicação que tem embaixo. É. Por isso que é um insulto muito grande você passar a mão no nariz da pessoa. É. Aí, meu irmão, o que você quer mesmo? Vai te lascar, vai. O que você... Meu amigo, passa a mão na bunda do cara, mas não passa no nariz. Por quê? O nariz é a vida sexual do cara. Olha, a orelha é um bebê. Eu não gosto muito desse nome feto, não. É um bebê de cabeça para baixo. Aqui a ponta do bebê é aqui. É. Então, chama-se replicação de órgão. São exemplos de órgão. Ele replica sete vezes. Só, porém, existem duas, que é o positivo e o negativo, masculino e feminino. É. Masculino e o feminino. Então, a replicação em cima... Às vezes, ele troca, não é? Ó. Boquita, genitária. Genitária, boquita. Não, está errado. Porque podia ser assim. Boquita e genitária. Não é. É. É boquita e bundita. É. O feofó. Agora, nariz. Aí, sim. Genitária. Hum. A bunda. Ó. Bochecha. É a bunda. Replicação. É. É. Os ovários e as bolinhas. Os oi. E a testa. Para que ter testa embaixo? Mas tem. Tanto o homem tem uma testona desse tamanho, a mulher também. Tem mulher que tem uma testona. Vije! É. Ó. É interessante demais, né? É muito interessante. Quem gostou aí da replicação dos órgãos? Anote aí, por favor, replicação dos órgãos. É. Por isso que aí você vai para um acupunturista, aí o cara está com uma dor no pé, ela bota uma agulha na cabeça. É a replicação daquele órgão naquele lugar. É. Aí tem a parte positiva do órgão e a parte negativa. Não é que a parte negativa seja ruim. Esse negativo aí, não. É a energia feminina e a energia masculina. É interessante demais, pastor. Maria, oi. Olha. Life is life. Então, existe essa replicação, tá? É. A replicação. E o cheiro é totalmente extintivo. E a genitária também totalmente... E isso era utilizado na ciência antiga. A mulher que era pura era aquela que você botava qualquer coisa nela embaixo e ela sentia no nariz. Você botava um alho embaixo e sentia no nariz. Se ela não sentisse, é porque está entupido com o muco. E esse muco, na verdade, pode ser bactérias ou problemas. No antigo Egito, a mulher só dormia com o faraó depois que colocava-se um alho na vagina dela e ela sentisse o sabor e replicasse o sabor. Tinha um babão lá que ia cheirar o nariz dela. Era. Mas por que não cheirava a boca? Entendeu? É. Então, possivelmente, a mulher de Abraão passou por isso aí, mas só que o cara lá não tocou nela, né? Mas toda mulher... O faraó e os egípcios não ligavam com a virgindade, não. Só os semitas ligavam com a virgindade. Mas eles tinham que fazer uma limpeza. É. Aí essa limpeza durava meses. A mulher tinha que botar todo dia um alho na vagina. Aí tinha um babão lá com o nariz bem bom. Levanta o nariz aí. Aí. Não. Não vai dormir com o faraó, não. Ah, eu estou doida para dar para o faraó. Não. Não vai dormir, não. Aí eu estou limpo. Eu só tive 489 homens. Ah, mas não está limpo, não. Só quando saiu o alho em cima. Tá? Aí depois de uns seis meses, oito meses, a mulher toma alho, toma alho. Aí ela exalava o alho por aqui. Aí o babão ia lá e... Tá boa. Tá no ponto. Tá temperada. Faraó. Ahu. É. Era chamada a limpeza da mulher, tanto de bactérias como da informação genética do macho. Né? O cachorro, ele prefere beijar a bunda do outro do que beijar a boca, né? É. Então, é a outra parte. É a parte... É o elétron e o próton da boca. A boca e o felfor. Né? É. Só faltam os dentes. Pois é. Já quando você usa o ozônio anal, aí sente na boca. É. Você bota um fiozinho bem fininho, tá? Não tira nem a vigiidade do cara. Bem fininho. Vai botando um fio. Bota dois metros de fio. Eita! Vai sair na orelha, véi. Aí você... Eu nunca fiz isso, não, tá? Quem fez foi um amigo meu. Ah, tá certo. Aí bota o ozônio pro cara ficar um cavalo. E é? Aí o cara faz... Aí, quando injeta uns três vidros de ozônio na bunda do cara, aí o cara sente na boca. A mulher também. Né? Porque são ligados. O começo de um órgão e o final do outro. Quem que tá me entendendo, gente? E todos eles formam um S. Olha! Interessante demais. Aí tem informações da antiga China, que eles acreditavam na replicação. Tem informação do antigo Egito, replicação. E tem informações na Bíblia, que Deus vai sondar o rins, o coração. A ligação dos órgãos, a replicação dos órgãos. Os órgãos eram muito bem cuidados. Não existia... As pessoas não podiam... Era proibido ter... Era proibido ter degrau na igreja. Na igreja não tinha degrau. Pra que ninguém abrisse a perna e mostrasse o órgão para o chão. Porque, segundo eles, o chão era sagrado e iria... A energia do órgão iria contaminar a energia da terra. Então, o sacerdote usava uma fralda só de pano. Era quase dois dedos de pano. Era. Ele usava uma fralda, que hoje é utilizada por algumas religiões, como se fosse... Eles tampam. Tem dois botões assim, eles tampam. É. Esse tampado aí é pra questão de energia atômica. Que a arca da aliança utilizava energia atômica. É. Sonda-me. Julgue a minha heretariedade. Sonda-me e me conheces. Sonda o meu coração. Quando Deus sonda o coração, ele sonda a emoção da pessoa. Mas quando ele sonda os rins, ele sonda os seus antepassados. Mostrando que os antepassados, mesmo mortos, mas eles têm influência sobre nós. Gostou aí da replicação? Seu-não! Seu-não! É. É. É uma replicação. É. Interessante demais isso aí. Aí, aquela lei, a lei de Hermes, o que é em cima e embaixo, também refere ao corpo. Ao que é em cima e embaixo. Isso acontece com veias, com caminhos de eletricidade. É. Muito bom, pastor. Palavras do Senhor. Que maravilha. Muito bom, muito bom. Fernando Caldas gostou. Hanna gostou. Olha que maravilha. O que é que você entendeu, hein? É. As emoções interagem com os antepassados. É. As emoções interagem com os antepassados. Top, pastor. Então, a gente olha para a cara de uma pessoa, ela está toda representada ali. É. Ela tem os ovários, ou as bolas, nos olhos. Ela tem o nariz, que é a genitária. Tem a boca, que é o feofó. E tem a testa, que essa testa é a soberania. Testa está ligada à autoridade, à soberania. Por isso que quem tem muita testa é muito mandona. É. Os órgãos interagem entre si. E tem a parte feminina do órgão e a parte masculina do órgão. É. A parte feminina de cima é a boca. E a parte masculina é o... O que é, pai? O que é, pai? O que é, pai? O que é, pai? Aí, a genitária também. O nariz e embaixo a fêmea. E aí há a interação. É. Dimensões do corpo, pastor. Sim. É como os dentes. Os dentes de cima, tudo é macho. E os dentes de baixo, tudo é fêmea. Entendeu como é a coisa? Aí o fêmea tem um macho dentro que tem a fêmea dentro. Epa! É. É uma... Olha, Cristo, Deus é maravilhoso. É porque a gente é tão pequeno que a gente não entende as maravilhas que Deus fez. Então, a replicação é como se fosse um fio. O fio positivo seria a boca. E o fio negativo, fio terra. Por isso que eu acabo de dizer, fulano, não. Pastor, oi. A minha mulher queria fazer fio terra meu. Epa! Que isso, rapaz? Repreende, rapaz. Assim, mas se for um fio terra só um pouquinho... É, pô! Que isso, rapaz? Ave Maria! A testa está ligada à soberania. E veja que ela tem uma forma piramidal. Deus nos fez perfeita, pastor. E nos órgãos tem o lado masculino, o lado feminino. Entendeu? É. Que maravilha. E as orelhas estão ligadas aos rins também, né? É. Olha. É maravilha. A parte positiva e a parte negativa. É em cima e embaixo. É. Deus nos fez todo perfeito. A testa está ligada à soberania. É. A testa está ligada à soberania. E a bobo... O quê, rapaz? A bobo... A bochecha está ligada à bunda. Ó. Bunda. Bunda. É. Oxê! É. Aí tem os pormenores, né? Grandes lábios. Seriam a boca e o bigode. Né? É. O que tem embaixo, tem em cima, que é aquele negócio, o glúter. Como é o nome do glúter? Tem o glúte. E no nariz, os dois principais buracos. Porque tem mulher que tem sete, oito. Mas os dois principais buracos existem. Que é o buraco da oreta. Por isso que a mulher vai para o urologista. E... É. Né? E o outro buraco. Tá. É. A bochecha é a bunda. É. E está ligada à abundância, à vivicitude. Por isso que jovens, principalmente mulher, entre 14 e 16 anos, tem as bochechinhas bem gordinhas e vermelhinhas. É que ela é abundante, é muito hormônio. É. E quando a pessoa fica velha, fica chupada. Mesmo com dente. As bochechas, a carne da bochecha diminui. A carne da bunda também diminui. Tá? É. Boca, garganta, útero, tudo portais dimensionais. Sim. A garganta é um portal cruzado dimensional. E a vagina, o útero, a garganta, é a semelhança. O que há aqui nesse sistema de cima é no sistema de baixo. É. Interessante demais, né? É a parte da pilha. A pilha é a parte de cima e a parte de baixo. É. Nos compreendendo melhor, vamos ter uma maior aceitação de nós mesmos. Há uma coisa muito dimensional em nós. Essa coisa do positivo e o negativo, lembre-se que o negativo que eu estou falando não é negativo ruim. É a energia feminina e a energia masculina. É. E o que há... Como é o nome desse negócio que fica para baixo na goela da gente? Como é o nome? Quem é que vai me... É o glúto, é o treco-treco? Ele também aparece embaixo. Né? É. É como a pilha, né, pastor? O lado positivo e negativo. Sim. É. É verdade, pastor. Como é o nome desse negócio assim? É. As três pregas vocais que nós temos também aparecem nos grandes lábios. Não, diafragma é outra coisa. É um negocinho que tem lá no final da goela para baixo, assim. A gente chama o... Parece com pingo. Ah. Ele está em cima. Ah. 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 Olha ele balançando, ó. Ele fica... Ele também está lá embaixo. Ah. 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 Não, é as cordas vocais. É. São três pregas, né, vocal. Embaixo também tem as pregas. É a campainha, as cordas vocais. Não, é um negocinho que fica lá no final da goela, assim, para baixo, assim, ó. Vem. Ah. Aí ele diminui, aumenta. É. Quem? É o glote, não. É a campainha. Eu acho que é o nome. Será que é campainha mesmo? É. As pessoas chamam de outro nome. Eu esqueci o nome. É. Chama de pingo. É. Não, mulher! Ela botou logo. Ela botou... É. Calma, mulher. Não pode falhar esse nome. É. Porque esse nome é genérico. É. É. E o é uma... É. Interessante demais essas coisas, né? É. Mas não é um nome chamado glote, glote, glute. Um negócio assim, depois eu digo para você, eu não me lembro o nome, não. É um negocinho de cabeça para baixo. Que você faz... Olha ele, olha. Olha ele, olha. Aí ele faz... É. Ele também. Né? É. Então, Deus fez você com extrema exatidão. Né? É. Extrema exatidão. Então, o que há embaixo, há em cima. É. É úvula. E é? É um nome bonito, né? Úvula. É. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Nhaum, nhaum. Vai, usa aí, Chiquinho. Invoca o cosmo. Cosmo. Ó, ó, ó. Nhaum, nhaum. É. E esse mesmo treco-treco também tem nos ouvidos. Né? Chamado martelo. É. É um negocinho de cabeça para baixo. Ele está sempre presente na vida da gente. Ah. Aí ele faz... É. Então, escreva aí o nome bem escrevido. Replicação de órgão. Falamos também sobre órgãos pensantes. A gente pensa com a bunda, pensa com a genitária, pensa com tudo. Se você tiver um bom relacionamento com os seus órgãos, você vai viver melhor. Então, você pode conversar com os seus órgãos. Conversar com o seu fígado, conversar com o seu coração, o seu útero, a sua bunda. Aí eu vou conversar com a minha bunda. O que é que eu vou conversar com a minha bunda? Eu digo que ela é bonita, rapaz. Oh, bunda sagrada, como tu és bonita. Olha. Ela vai ficar toda satisfeita. É. Eu vou falar com o meu treco-treco. Pode falar com o treco-treco? Pode. Oh, meu treco-treco sagrado. Bendito seja. Eu posso falar com o meu estambo? Pode. Oh, estambo sagrado. Eita, que maravilha. Você pode falar com os órgãos, inclusive, abençoar ele. Aí ele vai ser abençoado. Se ele estiver doente, ele fica bom. Fale. E os órgãos pensam como uma pessoa. Tem gente que pensa mais com os órgãos de baixo do que com os órgãos de cima. É o glote. Pronto, achei. Valeu, Joelma. É o glote. Esse glote tem embaixo também. Mesma coisa. Glote. E é? Ah. É. 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 Pois é. Então, o órgão sexual do homem é o mesmo órgão sexual da mulher. Só que um é para fora e o outro é para dentro. É. Quem tem menino, quem tem filho aí macho, as bolinhas dele só caem depois de uns cinco, seis meses. A bolinha da criança está na barriga da criança. Aí depois de uns cinco, seis meses é que ela cai dentro do saquinho. Pode pegar uma criança recém-nascida que não tem bola. Por quê? As bolas estão dentro. Por quê? Porque as bolas seriam ovários se ele fosse mulher. Então, o órgão masculino e feminino é o mesmo. Só que um é para fora e o outro é para dentro. A trompa, a trompa da mulher é o canal chamado deferente no homem. É. E assim por diante. O canal deferente, o útero é o pênis, é para dentro. O mesmo canal do útero é o canal da vagina, é o canal do pênis, como se você tivesse pego o pênis e puxado para dentro. Então, o órgão masculino e feminino é o mesmo órgão, só que é um para dentro e outro para fora. As bolinhas do homem viram ovários da mulher. O canal das trompas vira o canal chamado deferente. A mulher não tem próstata, mas tem um órgão parecido com próstata, que produz também líquido do mesmo jeito. Olha, então é o mesmo órgão, só que um é para fora e outro é para dentro. É os mistérios de Deus. E você pensa com cada fio de cabelo que você tem. É. Você pensa com qualquer... Você pensa com o fígado. O fígado é um órgão ligado aos sonhos. É. A prova que nós pensamos com os órgãos é quando a menina se forma em mulher, ela deixa de brincar com a boneca. Até ela se formar em mulher, os ovários dela estão desativados ainda, ela fica brincando. E quando os ovários começam a funcionar, ela quer outro tipo de boneca. Não quer mais aquela bonequinha tão bonitinha que ela arrumava, dava banho e brincava. Porque ela deixou de ser criança e agora ela já é mulher. É. É. A energia masculina é a energia para fora. Por isso que a cruzinha é para fora. A energia feminina é para dentro. É. O positivo é a bundinha da pilha com a cabecinha da pilha. A cabecinha da pilha é o macho. É o elétron. É o próton. E a bundinha da pilha é o elétron. Tá? Tome! Tome! É. Energia feminina e energia masculina. Dá uma olhada aí no nosso canal. Energia masculina e energia feminina. Que assunto maravilhoso, pastor. É maravilhoso. E é algo assim que você fala na saança, eu estou falando para você na ciência, na espiritualidade, na Bíblia, ciências antigas como a computura, antiga religião fenícia também existia isso. A antiga religião de iúdos, caldeus, também tinha isso, positivo e negativo. A antiga China, os antigos maias, aztecas e incas, tudo isso mostra essa replicação. Os egípcios usavam essa replicação para purificar a mulher. E diziam, todos os buracos é um buraco só. E todos os buracos têm ligações. A mesma coisa dos nervos. Todos os nervos têm uma ligação. É um tipo de dinastia. Dinastia é da carne e toda carne tem uma ligação. E todos os nervos têm uma ligação. É ciência mental e espiritual. Sim, estamos chegando em um tempo onde a religião e a ciência espiritual vai se emendar com a ciência material. Portais dos espíritos estão se emendando com os aceleradores de partícula. O órgão genital é um acelerador de partícula. Você dá uma olhada. Coloca aí na Google a imagem. Coloca aí, torre de Tesla. O que a torre de Tesla parece? Me diga aí. Me diga. O que é que a torre de Tesla parece? O que é que a torre de Tesla parece? Vai, olha aí, olha aí. Diz aí para mim, olha aí. O que, com o que a torre de Tesla parece? Hã? Ela parece com pênis. E também parece com canal vaginal. Ela tem a... Na mulher, não tem a cabeça do pênis, mas tem o meu nome, a entradinha pequena. O colo do útero. O colo do útero é a cabeça do pênis da mulher. Então, você olha aí, torre de Tesla, que você vai ver que é um pênis. Aqueles obeliscos lá do antigo Egito são pênis. É. O que é que está entendendo? É. Então, é um energizador. É uma torre de Tesla. E aí, um acelerador de partícula. Por isso que exige movimento. Movimento é sexy. Sem movimento não dá, velho. Né? Então, exige movimento. Aí você vê o negativo, positivo, o elétron, próton, dois ovários, dois testículos. Ó. E o movimento, né? Então, isso tudo ali. Por isso que nós viemos a este mundo através de um portal. Qual é o portal? A nossa mãe. A nossa mãe tinha um portal dentro dela. A mulher tem um portal. O portal da CERN, se você pegar o mapa do portal da CERN, quem é que já pegou? É um útero com vagina e ovários. É a mesma coisa. Olha, olha, olha o mapa e você vê. Eles estão replicando uma mulher. E aí, movimento direito e movimento esquerdo. Movimento direito, feminino. Movimento esquerdo, masculino. Aí eles vão. Energia direita, energia direita, energia esquerda, energia direita, energia esquerda, energia direita, energia esquerda. Aí vão emendando. Aí quando emenda, aí nasce a partícula de Deus. Tibum! Aí nasce um portal. Não é a mesma coisa de uma relação sexual? Hã? É. Aí você vê que é interessante. Na pirâmide, você vê a casa da rainha. A casa da rainha, ou o lugar da rainha na pirâmide, é exatamente o útero. Aí você vê uma saída para o lado direito e uma saída para o lado esquerdo. Os ovários. Olha, então a pirâmide é um acelerador de partículas que produz energia. Então, aí você vê que o nosso organismo, ele tem ciência. Ele tem ciência. E a nossa ciência, ela está caminhando ainda para descobrir, sair, está descobrindo. E a coisa está acontecendo. Porque do jeito que os espíritos transavam com mulheres para se materializar no passado, hoje eles vão se materializar através dos aceleradores de partículas. Eles vão vir para a nossa sociedade. Por isso que está escrito no Apocalipse, em capítulo 9, que a chave do abismo, do poço, foi dada. Então, poço. É, poço é acelerador de partículas. Quantas vezes a Bíblia compara a mulher com poço? Ainda diz mais que o teu poço seja só para ti. Porque tem a cara que gostava de emprestar. Olha, é, então assim, Deus é maravilhoso. É, então, funciona ou não deve. É a tendência, não vai parar. Isso não vai parar. A questão de misturar o homem com o animal não vai parar. Eles não vão parar. Porque quem é que vai deixar o outro ir à frente dele? É um querendo fazer, outro. Aí vai emendar a minhoca com o jacaré, vai emendar a formiga com o cachorro, é plantas, eles estão emendando plantas com animais, tem plantas que estão aparecendo andando aí. É, então assim, a ciência está chegando aonde a espiritualidade havia. A espiritualidade aponta para portais, portais de anjos, portais multidimensional, e a ciência já chegou nisso, já. Já chegou e muito. E essa questão de mudar o organismo humano, nós não sabemos o que é que vai dar. Só o tempo dirá. Porque isso já foi feito no mundo pré-diluviano. Veja aí, Apocalipse de... Apocalipse zumbi de Noé. Joilson de Assis. Dá uma olhada, tá? Gostou do assunto? É. Sim, o obelisco, mas não só tem um obelisco. Existem vários obeliscos. O obelisco não é fulano de cicrano, mas é um fulano. Está entendendo? É. Então assim, vamos começar a ressuscitar mamutes, reis, múmias. Eu acredito que já tem já muito mamutes, animais mistos como gato misturar com cachorro. Já tem muito já. É porque nós, a população, temos que comer, cagar e morrer. Tá? Agora a gente não vai saber o que é que vai dar, as bactérias que isso vai produzir, os vírus que isso vai produzir. Mas ninguém impede isso, porque isso já houve. Por isso que Cristo falou, Cristo é nosso Deus. Diga amém? Cristo disse, do jeito que foi nos dias de Noé, será no tempo do fim. O que é que houve no dia de Noé? Ah, o cara diz, não, porque ele ficava casando, não olhava para Deus, nada disso. Era anjo transando com mulher, mulher transando com anjo, tendo filho de anjo. Era uma confusão dos diabos. Misturaram as raças. E aí deu a confusão da violência. E isso vai se repetir de novo. Tomara que demore bem muito para a gente viver em paz. Vão fazer saladas de DNA. Já estão, né? Agora o DNA da gente tem um disco rígido. Veja aí, disco rígido, joiço de Assis. Esse disco rígido está em dois lugares. Um na Terra e outro em nós. Mas quando a gente mexe no disco rígido do nós, mexe na Terra também. Isso é uma informação privilegiada. Eu estive lá, eu vi o disco rígido. Existe um disco rígido que dá a tua forma. Por que teu nariz é assim? Por que teu olho é assim? E esse disco rígido está em dois lugares. Como a internet que eu estou falando. Está em dois lugares. Está na sua casa e está aqui. Então, existe um disco rígido em você e existe outro disco rígido na Terra. Se a gente mexer no disco rígido da Terra, mexe na gente. Se mexer na gente, mexe na Terra. Então, vamos dizer que, de repente, o cara faça uma mistura aí e o feofó nasce na boca e a boca nasce no feofó. Aí o que é que acontece? A energia está trocada. A Terra vai trocar também. Quem está me entendendo, gente? O vírus e a bactéria que habitam esse ser humano vai ser trocada também. Então, isso é um perigo muito grande, mas é algo inevitável. Nós vamos fazer isso porque nós queremos poder. Imagina você com a força do gorila. Olha! Eu queria ter a força do jumento. É? Imagina você com o chifre do boi. É, não, chifre não. Eu não gostei dessa ideia, não. É. Não, é... Ah! Imagina, hein? Você com o chifão de boi. Ah! Ah! Ai, não dá, velho! Sai, Satanás! Isso é uma experiência metafísica do diabo. É. Imagina você, por exemplo, com a força do gorila. Só que o gorila é um DNA e a gente é outro. Né? É. Chifre é poder, pastor. É, chifre é poder. Tome poder! Olha! Ah! Gostei. Então, assim, chifre na Bíblia e nos sonhos é poder. Tá? A pessoa chifruda na Bíblia quer dizer poderoso. Vinge! Então, aí você pega uma formiga e mistura com a minhoca. Aí pega um homem e mistura com a tartaruga. Até nos desenhos, assim, tartaruga ninja, homem-aranha, homem não sei o que lá. É. Assim na Terra como no céu. O equilíbrio, espelhamento, se alterar na Terra, lascou. Se a gente alterar, por exemplo, depois da Grande Guerra, sempre há grandes epidemias. Você pode olhar a história. Depois da Grande Guerra, tem grande epidemia. Por quê? Muito ódio, muita raiva, muita morte, muito sofrimento. A Terra, ela reage. Lembre-se, o motor mexe a roda e a roda mexe o motor. Nós somos influenciados pela Terra, mas nós influenciamos a Terra também. É? É. Não, essa questão de chifre é porque a vaca maninha é a vaca que não gosta de touro. Ela, quando rejeita o touro, ela mete o chifre nele. Nasceu nos currais das vacas do Brasil. Quando a vaca fica metendo chifre no touro é porque ela não gosta do touro. Ela não quer mais touro. Ela ficou maninha o nome, maninha. Ela se aperreou, não botaram o touro com ela, então ela não quer mais touro mais nunca. Ela só vai servir para a faca. Aí nasceu esse negócio de chifre. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, chifre é poder. É um ornamento. É. Ok? Aprendeu aí sobre a replicação dos órgãos? Órgãos pensantes. Dá uma olhada aí. Órgãos pensantes. Jó Wilson de Assis. Olha o título. Órgãos pensantes. Jó Wilson de Assis. Hum, entendi agora, pastor. É. E o que você aprendeu? Me diga aí o que você aprendeu. Viemos da Terra. Alterações, a Terra rejeita. É a Terra rejeita ou ela altera. Pronto, o certo é o leão comer o coelho. Mas se você alterar o DNA, o coelho comer o leão, a Terra ela vai alterar também. Entendeu? Fora as maquinitas que servem para alterar a Terra. É eletromagnética. É. 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 A maninha já era. A vaca maninha, ela não quer mais touro. Mais nunca. Ela só vai comer, cagar, comer, cagar, engordar. É. Ela se aperreia até três, quatro vezes. Não botou com touro, ela não quer mais não. Aí se você botar um touro perto dela, ela mata o touro de tanta chifada. Ela fica revoltada. É. Ela vira fé mimi. E é? É. Tome, seu macho. Você não presta desgraça, misera. É. Vixe. Não dá nem um beijinho no touro, dá nada. Ela odeia touro. Touro não presta. O mundo poderia ser melhor sem os touros. Vamos comandar os currais da vida. Agora é as vacas que vão mandar. Ei, mas o que vai fazer, menino? Quero saber. Não, o negócio tem menino. É. A mania não tem futuro. Não, só para a faca mesmo. É. Eu criei vaca e eu sei disso. A vaca aperreou. Quando ela está num curral cheio de macho, o macho pega ela, né? Mas se aperreou ela sozinha e não botou a primeira vez, segunda vez, terceira vez, ela não quer mais não. É. A questão é que existe um disco rígido. Veja aí, disco rígido do Jair Wilson de Assis. Esse disco rígido é o seguinte, é o que dá forma a você. Por que você tem duas orelhas, um nariz, uma boca, uma venta? Por que você caga pela bunda e come pela boca? Por que você não come pela bunda e não caga pela boca? Olha, só um grande teólogo consegue pensar isso. Por que a gente não come pela bunda e caga pela boca? Por que? É, porque foi feito assim. Não! Vamos fazer uma revolta! Agora nós vamos comer pela bunda e vamos cagar pela boca! Isso é demococó, demococó, é, é. Então, o disco rígido diz, você tem que comer pela boca e cagar pela bunda. Mas se você alterar, aí o cara começa a comer pela bunda e cagar pela boca. É, muda os movimentos. Aí, resultado. A pessoa, nós temos um disco rígido, nós temos as orelhas na orelha. E se a orelha fosse debaixo do sovaco? E se o nariz fosse na barriga? É isso que a radiação das bombas atômicas fazem. A pessoa nasce com cinco braços, três pernas. Só que esses cinco braços não valem um. Entendeu? Se o cara nascesse com cinco braços e os cinco braços fossem bons, tudo bem. Mas nasce com cinco braços e os cinco braços não valem um. Nasce com três pernas, mas não consegue andar. Com cinco pernas, mas não consegue andar. Mas pode ser, tem caso, tem um caso da mulher que tem quatro pernas e ela anda e casou e tudo. Quem é que está entendendo, gente? Nós temos um disco rígido. Esse disco rígido vai desde o nosso nascimento. Nós nascemos pela coluna. Mas se esse disco rígido foi alterado, então vamos nascer com cinco olhos, com três bocas, com duas cabeças, e isso já está sendo feito no mundo há muito tempo, desde 1960. Só que quando a gente altera o disco rígido, a gente altera a terra. Lembre-se que quando Adão pecou, a terra mudou. A terra não ficou a mesma. O que ele está entendendo? Assim que Adão pecou, a terra começou a criar espinho. A terra não tinha espinho. Então a terra reagiu a uma mudança física de Adão. Adão começou a morrer e a terra começou a envelhecer. Adão ficou fraco e a terra começou a ficar fraca. Quem está entendendo, gente? Iremos viver novamente e eternamente? Sim. Mas aí a terra vai viver eternamente também. Existe uma ligação entre você e a terra. É. Aí se você quiser andar de ré, a terra vai entender que você tem que mudar alguma coisa. Você está andando de ré. Para onde você vai, você vai de ré. Então a informação que você está dando para a terra é que ré é a forma certa de andar. Então vai nascer um menino com os pés para trás. Quem está me entendendo, gente? Mas como Lúcifer é um deformador de planetas, ele quer exatamente isso. Ele quer deformar o planeta. E como é que a gente deforma o planeta? Deformando o ser humano que está sobre ele. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Olha que assunto legal. Os animais ficaram selvagens, que não eram. Os animais começaram a comer os homens, porque não comiam. Os bebês começaram a nascer burros. Porque os bebês já nasciam que nem a cobra, sabendo de tudo. Adão ficou fraco, a terra ficou fraca. Por isso que a Bíblia diz, a terra não dará a sua força. E aí, o que aconteceu com Adão? Aconteceu com a terra. A terra começou a produzir espinho. Os nossos amores sempre têm dores. A rosa sempre tem espinho. O espinho passou a existir depois do pecado? Antes não existia. Olha, existe uma ligação entre você e a terra. Os seus órgãos e a terra. A terra tem o próton, o elétron, o próton, o elétron e o nêutron. Agora, se você mudar o próton no lugar do elétron, o elétron no lugar do próton, a terra vai entender que é para mudar também. Quem está me entendendo, gente? Dois discos rígidos. O motor mexe as rodas. Mas as rodas também mexem o motor. A bateria está ruim. Vê, 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 vê Por que você não tem dez braços? Por que você não caga pela boca e bebe pelo pinto e mija pelo nariz? Então, se a gente fizer alterações demais no ser humano, nós vamos alterar a Terra também. A Terra se altera automaticamente. Existe uma ligação entre você e a Terra. Olha. Entendeu, gente? Amanhã, anotem aí as suas perguntas, veja a teoria do discurrito de Joilson de Assis, órgãos pensantes, Joilson de Assis, ligação entre o homem e a Terra, Joilson de Assis. E você vai entender melhor. Essa dos órgãos replicantes, que são circuitos que se repetem em cima, do mesmo jeito que se repetem embaixo, é maravilhoso. Não tem informações na internet sobre isso. E são informações... Tabajaras! Quem gostou, diga gostei! E dá o seu like. Tá? E aí